O tema de hoje está irresistível, é um tema muito relevante, vai acrescentar muito ao seu, ao meu ou ao nosso coração. O tema é o seguinte, você sabe como enfrentar as provações, como lidar com as provações? Elas são inevitáveis, não é? As dificuldades que se interpõem entre nós e a concretização, a realização dos nossos sonhos, das nossas metas, estão aí todos os dias nos visitando. Nós vamos aprender com a Palavra de Deus como lidar com as provações, como superá-las e como aprender coisas muito especiais com elas. Talvez hoje você está num dia aí meio cansado, cansada, com a cabeça cheia de tanta coisa, agitado, agitado. Respira, deixa o WhatsApp aí um momento, deixa esse celular aí que você está vendo tanta coisa e para para ouvir a Palavra de Deus. Ele quer falar com você. Vamos começar cantando. Vou confiar no Deus da aliança, que abriu o mar vermelho, quando não havia mais saída. Vou confiar no Deus da aliança, que abriu o mar vermelho, quando não havia mais saída. Vou confiar no Deus da aliança, que abriu o mar vermelho, quando não havia mais saída. Vou confiar no Deus que nos deu o Teu Filho, para nos salvar. E nos deu a aliança eterna, vou confiar. Amém. É isso que nós temos que fazer, em meio às provações, às dificuldades, aos sofrimentos. Confiar em Deus, saber que tem alguém lá no céu, olhando por nós. Samuca, Deus abençoe. Amém. Muito obrigado. A Ellen está de parabéns. Opa, obrigado. Vou passar o recado. Eu tenho certeza que ela vistoria cada detalhe, sim ou não? Todo dia, toda hora. Com certeza. Ali também. Aqui também, né? E como é que foi a vistoria da esposa hoje? Ela aprovou o figurino ou não? Na verdade, eu nem trisco no guarda-roupa, porque ela falou, não, 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 não. Está horroroso. Pode deixar com o pé. Eu falei, não, mas eu quero ir com... Não, não. Não combina. Isso mesmo. Um homem sábio. Deus abençoe. Amém. Tudo bem, meninos? Tudo bem, padre. Que bom estar com vocês, que bom estarmos aqui no Pra Ser Feliz, trazendo esse conteúdo que com certeza vai ser muito relevante para nós que estamos aqui, para quem está em casa. Você sabe que eu consigo medir a eficácia de um conteúdo pelo impacto que ele causa em mim, né? Estudando sobre isso, sobre as provações, me causou um impacto muito interessante, sabe? Como a gente é formado por esse mundo, né? Para sempre buscar o prazer em tudo, evitar conteúdos difíceis, polêmicas, porque tudo é difícil, as pessoas são canceladas. Mas olha, com Deus, a vida concreta, ela é difícil, ela tem provações e não existe outro caminho para ir para o céu, senão purificando-se através das provações, lutando para sermos melhores, superando as dificuldades e as cruzes que a vida nos apresenta. Então, o programa de hoje vai ser muito realista, muito pé no chão, a gente vai falar sobre essa realidade das provações. Pega já a sua Bíblia, o padre também está com o catecismo, eu vou usar o catecismo hoje e é importante, viu, você que é católico, cristão, ter o catecismo, usar o catecismo aqui para o programa, pode sempre deixar o seu catecismo da Igreja Católica aberto, porque o catecismo, gente, tudo que a gente crê está aqui compendiado nesse livro fantástico que é o Catecismo da Igreja Católica. Então, tenha esse livro em mãos, tá? Daqui a pouco nós vamos ler o número 2847. Mas antes, o padre quer ler para você a passagem que está em Tiago, capítulo 1, versículo do 2 ao 6. Tiago, capítulo 1, versículo do 2 ao 6. Essa carta é pequena de São Tiago, mas é muito profunda, você vai ver, esse versículo fala concretamente das provações. Primeiro lugar, olha o que a Bíblia nos diz, considerai uma grande alegria, meus irmãos, quando tiverdes de passar por diversas provações. Primeiro ponto, considerai como grande alegria quando tiverdes de passar por diversas provações. Grande alegria. Pois sabeis que a prova da fé produz em vós a constância. Ora, a prova da fé produz em vós a constância, em outras traduções, a perseverança. Ora, a constância, a perseverança, deve levar a uma obra perfeita, que vos torneis perfeitos e íntegros, sem falta ou deficiência alguma. Vou me deter mais nesses dois primeiros versículos. Olha a palavra de Deus. Não é a minha palavra, é a palavra de Deus, está dizendo. Considere com grande alegria. Uma grande alegria quando você tiver que enfrentar provações. Porque a prova da fé, a aprovação, produz em nós constância, perseverança. E essa constância nos leva, faz com que a obra perfeita de Deus aconteça em nós. Porque se a gente não persevera, como Deus vai concluir a sua obra? Ele não deixa inacabada a obra que ele começou, mas é preciso da nossa parte de perseverança. E a obra perfeita é que vos tornei perfeitos e íntegros, sem falta ou deficiência alguma. Então, a aprovação, em primeiro lugar, filho, filha, ela não vem para nos destruir. A aprovação não é uma punição de Deus para você, sabe? Não é uma punição do pai porque você não é uma pessoa boa. E, às vezes, quando a gente é provado, a gente corre o risco de analisar de maneira tão egoísta, né? Ah, por que isso aconteceu comigo e com a minha família? Olha ao seu redor. Olha quanta gente sofrendo no mundo, né? Muitas pessoas estão sofrendo, sendo provadas, arcando também com as consequências das suas más escolhas, que tem isso também, né? Mas, Deus usa da aprovação para nos purificar e realizar a sua obra perfeita, de nos tornar perfeitos, íntegros, sem falta ou deficientes alguma. Depois, continua o versículo 5. Está falando de aprovação. E olha o que o versículo 5 diz. Se a algum de vós falta sabedoria, peça a Deus que a concede generosamente a todos, sem impor condição, e ela lhe será dada. Olha só. Está falando de aprovação. E, ao falar de aprovação, a Bíblia diz que nós devemos pedir a Deus sabedoria. Sabedoria para enfrentar a aprovação. Sabedoria. Porque peça com confiança, né? Que ele considerasse sabedoria generosamente a todos. Depois, versículo 6. Mas peça com fé, sem duvidar. Porque aquele que duvida é semelhante a uma onda do mar, impelida e agitada pelo vento. Então, veja bem. Todos nós enfrentaremos provações. Talvez você esteja no meio de uma aprovação no seu casamento, na sua saúde, a enfermidade que chegou, né? Talvez você esteja numa aprovação financeira, uma aprovação espiritual, a aprovação da depressão, da ansiedade, da rejeição, de não ter se casado, de ter um marido que bebe, que trai. Eu não sei. Mas, e depois eu vou explicar também a diferença entre provação e tentação, né? É importante a gente saber. Mas, olha só, enfrenta com alegria as suas aprovações. Porque a prova da fé produz a percepção, a constância. A constância nos faz com que a obra perfeita de Deus se atualize em nós. E para enfrentar a aprovação, a gente precisa de sabedoria. Santiago está nos dando o caminho. Nós precisamos pedir a Deus sabedoria. Que generosamente Ele a dará. Em outras traduções, com alegria Ele a dará, né? Então, veja bem. Está lançado aqui o alicerce da reflexão do Padre. Se alegrar na aprovação, ser perseverante, pedir sabedoria. E nós vamos daqui a pouco, o Padre daqui a pouco vai falar sobre os frutos da sabedoria de Deus, quando nós a pedimos e ela se concretiza na nossa vida. E, claro, não é que eu pedi sabedoria e veio um chip na minha cabeça. Com tudo que eu preciso saber e fazer. Não, não. Existe a parte humana. Eu vou falar um pouco também das características dessa sabedoria, sabe? O que é a sabedoria de Deus em meio à aprovação? O que fruto ela gera para nós enfrentarmos a aprovação? Mas, antes disso, eu quero ler o Catecismo da Igreja Católica, número 2847. 2847. Preste atenção. O Espírito Santo nos faz discernir entre a aprovação necessária ao crescimento do homem interior, em vista de uma virtude comprovada, e a tentação que leva ao pecado e à morte. O Catecismo está falando isso, citando aqui, trazendo duas citações bíblicas. Tiago 1,14, que diz que quem consente a tentação, a tentação consentida leva ao pecado e à morte. E, também, Romanos 5, do 3 ao 5, dizendo que a aprovação nos leva a uma virtude comprovada. Continuando. Devemos, também, discernir entre ser tentado e consentir. Ser tentado e consentir na tentação. Por fim, o discernimento desmascara a mentira da tentação. Aparentemente, seu objeto é atraente para os olhos, desejável para obter conhecimento, como a serpente falou para Eva, antes de Eva comer a maçã. Ao passo que, na realidade, o fruto da tentação é a morte. Depois eu vou ler uma outra parte aqui, que é uma citação de Orígenes, do teólogo Orígenes do século IV, no tratado de Orazione, falando ainda sobre a tentação, que no Catecismo está trazendo, ainda no número 2847. Mas, veja bem, o Espírito Santo nos faz discernir entre a aprovação e a tentação. A aprovação é um sofrimento que Deus permite para nos purificar, para purificar a nossa fé. A aprovação é uma permissão de Deus. A tentação vem do diabo e vem da nossa natureza decaída. A tentação quer nos levar ao pecado mortal, quer nos levar a nos afastar de Deus, a fazer o que Deus odeia, o pecado. Deus odeia o pecado. Ele ama o pecador, mas Ele odeia o pecado. Posso dizer isso, é bíblico, né? Dura esse termo, mas é bíblico. Por isso que, às vezes, a gente prega com firmeza contra o pecado. Ah, e você é preconceituoso. Não é preconceituoso. Nós estamos falando da palavra de Deus, só que nós estamos num tempo em que, juridicamente, estão amarrando os profetas. Se você falar sobre a Bíblia, você está odiando, você... Não, a gente não está julgando as pessoas, a gente está falando da palavra de Deus. Quem quiser viver, vive. Quem não quiser, paciência. Mas a tentação leva ao pecado, o pecado é mal e leva à morte. O falário do pecado é a morte. Romanos 6, 13. Então, é preciso discernir. A tentação vem do diabo e a provação vem de Deus. A tentação te leva ao pecado, te leva ao adultério, te leva à bebida, te leva à impureza, te leva a voltar aos pecados do passado, te leva à mentira. E o Catecismo ainda fala, é preciso discernir entre ser tentado e consentir. Porque não é porque você foi tentado que você está pecando. Se você não consentiu na tentação, você não pecou. E, às vezes, o inimigo é muito sedutor. Você vai e faz uma coisa que não devia. Vem aquela vozinha, você já pisou na bola mesmo? Vai até o fim. Não, não. Se é uma tentação e você não fez aquilo que a tentação sugeriu, por mais que você considerou, não é pecado. E mesmo se você consentiu momentaneamente, não precisa meter o pé na chaca. Sempre dá tempo de voltar, busca a confissão, recomeça. Depois, olha só, vou trazer então esse texto de Orígenes, do século IV. Deus não quer impor o bem, quer seres livres. A tentação, dizia Orígenes, tem uma utilidade. Olha, presta atenção. Ninguém, com exceção de Deus, sabe o que a nossa alma recebeu mesmo de Deus. Nem nós mesmos. Mas a tentação o manifesta para nos ensinar a nos conhecermos a nós mesmos, de modo a descobrirmos com nossos olhos a nossa miséria e nos obrigarmos a dar graças pelos bens que a tentação nos possibilitou reconhecer. Olha o que Orígenes disse no tratado de Oratsione, que está aqui ainda no número 2847 do Catecismo. Presta atenção. Orígenes está falando da utilidade da tentação. Existe uma utilidade, se não Deus, da provação e da tentação. Ele está falando agora da tentação. Existe também uma utilidade. Por quê? Porque a tentação dizia Orígenes. Ela revela a nós mesmos a nossa miséria. Ela revela como sem a graça de Deus nós estaríamos perdidos. Ela revela... Às vezes, Deus usa... Eu sou padre pregador, posso dizer, né? Deus te usa tanto para fazer uma coisa tão admirável, logo depois daquilo você comete um pecado besta, sabe? Às vezes, perde a paciência, fala o que não deve. Aí parece que Deus está te falando. Olha, está vendo? É eu que faço. Você é essa miséria aí. Você sem a minha graça está perdido. Às vezes, uma falta de atenção que você tem, uma resposta ríspida que você dá, que você parece que contradisse aquilo. Mas não é. Às vezes, é aquela tentação que está te lembrando de quem você é. Te lembrando a sua dependência de Deus. E te faz dar graças a Deus pelos bens recebidos, como disse Orígenes. Os bens recebidos dele, a tentação é como uma peneira que separa o joio e o trigo dentro de nós. E nos faz ser mais dependentes de Deus, menos orgulhosos. E também, Orígenes começou dizendo, ali na citação que o padre leu, que a tentação também revela os bens que Deus colocou, os dons que Deus colocou na nossa alma. Olha, o nosso melhor e o nosso pior vem no momento de tentação e de sofrimento. O seu pior. Nossa, eu não sabia que eu tinha essa tendência, que eu era capaz de fazer isso. mas também o seu melhor. O dom que Deus colocou, a fortaleza, a sabedoria, a humildade de pedir ajuda, de pedir perdão, de buscar confissão. Tudo vem à tona também, esses dons, quando a gente é peneirado pela tentação e pelas provações. Mas, já trouxe o catecismo, a base está muito boa aqui, você entendeu. Agora, eu quero trazer, continuar a reflexão sobre aquilo que São Tiago falou. Peça sabedoria para enfrentar a provação. Peça sabedoria. E, biblicamente, eu trouxe aqui, eu tenho várias citações que eu poderia trazer, mas eu não vou trazer todas as citações para não ficar muito enfadonho, o tempo do padre é curto, mas tudo aqui está fundamentado na Bíblia. Qual é o primeiro fruto da sabedoria de Deus que a gente precisa ter para enfrentar a provação? Santiago falou para a gente pedir sabedoria, Deus quer dar, mas também a gente tem que corresponder à sabedoria, agindo conforme a esses frutos que eu vou falar aqui. Primeiro fruto da sabedoria é a esperança. Sim. Porque a esperança te faz enfrentar a provação sem desespero, né? Sem desesperançar. Porque, muitas vezes, no sofrimento, na provação, na angústia, sabe? A nossa tendência é tirar os olhos de Deus, é desesperar, é se angustiar, é perder a esperança. Olha, talvez a sua provação é grande, o seu sofrimento é grande, eu respeito você, a sua dor, que é sagrada, mas eu tenho a ousadia de dizer, esse sofrimento não é maior do que Deus, esse problema não é maior do que Deus, tá? Não é. Não é maior que Deus. Então, cultive a esperança, mesmo no meio do deserto, Deus continua sendo Deus. E é o deserto que prepara a bonança, é a tempestade que prepara a calmaria, né? Tenha fé. E você sabe que ainda o catecismo, eu não vou ler direto de lá, não, eu tenho a citação aqui, ele diz o seguinte, a esperança é a âncora da alma, segura e firme, também é uma arma que nos protege no combate pela salvação, ela nos traz alegria, mesmo na provação, olha o catecismo que está dizendo, número 1820, a esperança, ele está citando várias citações bíblicas aqui, quem conhece a Bíblia já sabe que eu trouxe algumas citações bíblicas aqui dentro desse número do catecismo, porque ele é todo fundamentado na Bíblia, no escrito dos santos, na tradição, a esperança nos dá alegria, mesmo na provação, porque o diabo, ele é especialista em roubar a nossa paz, ele quer que você perca a paz, ele quer que você se inquiete, ele quer que você fique triste, mas no meio dessa provação, Deus quer que você se alegre, Deus quer que você tenha esperança, não é que você vai ser um bobo alegre, eu estou sofrendo e estou rindo, não, não, você se alegra não pela situação desastrosa do presente, mas porque você já antevê pela esperança e pela fé, a obra maravilhosa que Deus já está fazendo, está preparando para você, Deus está preparando uma obra maravilhosa, então, enfrente a provação como esperança, que é fruto da sabedoria, que Santiago nos ensinou a pedir, então, se adeque também ao que você pede, o que adianta você pedir sabedoria se você não agir de acordo com os frutos da sabedoria, adeque o seu comportamento, o seu caráter, as suas emoções ao que você pede, enfrente a provação com esperança, e o que alimenta a esperança? A oração, a leitura da palavra de Deus, das promessas de Deus na Bíblia, enfrente a provação com esperança, porque, olha, se você perde a esperança, você perde o alicerce, o fundamento para estar em pé, padre, eu estou sofrendo muito, mas, Deus é Deus, Ele pode tirar um bem maior de tudo isso, Ele pode te exaltar nessa situação difícil, sim, Ele é Deus, Ele é fiel, primeiro fruto da sabedoria é a esperança, enfrente a provação com esperança, o fundamento disso também, Romanos 12, 12, Romanos 5, 5, o segundo fruto da sabedoria que Deus quer nos dar, que Santiago nos ensina a pedir, a confiança, quem tem a sabedoria de Deus, enfrenta a provação com esperança, mas também com confiança em Deus, é, e a esperança e a confiança elas estão ligadas, você percebe? Parece que uma é o desdobramento da outra, quem tem esperança confia, e quem confia tem esperança, olha, tem uma frase falando disso, Santo Afonso de Maria de Ligório falou disso de uma maneira fantástica, e olha o que Santo Afonso falou, da confiança em Deus, nasce nos santos aquela inalterável tranquilidade, que os faz alegres e sossegados, até mesmo no meio das provações, até mesmo no meio das contrariedades, repito que Santo Afonso nos ensina, doutor da igreja, da confiança em Deus, nasce nos santos aquela inalterável tranquilidade, estão sofrendo, mas estão ali em paz, porque confiam, que os faz alegres, sempre alegres e sossegados, até mesmo no meio das contrariedades, das provações, olha que coisa linda, não é que você não vai sofrer, não é que você não vai ter ansiedade, faz parte da vida, tem coisa que a gente nem controla na nossa mente, nossos pensamentos vêm e vão, o estado alterado das emoções da mente, mas olha, se a gente vai treinando o nosso coração para confiar, a gente vai tendo mais sossego, mais confiança para enfrentar as provações, você sabe que eu gosto muito de ler os livros dos santos, eu digo que todo cristão tem que ler os escritos dos santos, eu vou começar a quaresma de São Miguel fazendo no meu canal todas as noites, às 21 horas, e eu vou falar bastante, falar também dos escritos dos santos de alguma forma, vou tentar diluir, e eu gosto muito de ler, diluir não no ensinamento, eu gosto muito de ler, filho, filha, os ensinamentos de santos mais velhos, claro, todo santo é santo, Santa Gema, Galgane, que morreu em Rio Nova, é fantástica, Santa Terezinha, do Menino Jesus, mas eu gosto desses santos mais velhos e experimentados, como Santa Afonso, Santa Afonso, se eu não me engano, morreu com 90, 91 anos, uma coisa assim, se eu não me engano, ele morreu idoso, para a época, ele morreu cego, dizem, e surdo, mas a pessoa mais velha, que vai envelhecendo com sabedoria, porque envelhecer sem oração, sem sabedoria, não é nada, não tem nada de bom, mas a pessoa mais velha, que envelhece com sabedoria, com oração, ela vai adquirindo, sabe, sobretudo santo mais velho, uma confiança em Deus, sabe, ela adquire essa tranquilidade inalterável, em primeiro lugar, ela entende que nem tudo é perfeito, que a vida tem problemas, e ela entende que o problema de hoje não vai te matar, que o não que recebeu, que a falta de dinheiro não vai matar, a vida, ela já passou por tanta coisa, que ela já entendeu que sempre tem uma solução, sempre tem uma saída, então a confiança em Deus é fruto dessa sabedoria, nós precisamos enfrentar sabedoria com confiança, pedindo a Deus, ou desculpa, aprovação com confiança, que é fruto da sabedoria, pedindo a Deus a sabedoria e vivendo o abandono, outra frase sobre confiança, Santa Benedita da Cruz, Edith Stein, fantástica, coloque todas as suas preocupações sobre o futuro com confiança nas mãos de Deus, e deixe-se guiar pelo Senhor como uma criança, olha só que lindo, tempo é curto, mas eu quero falar sobre o terceiro e último fruto da sabedoria que vem de Deus, e esse é fantástico, a paciência, Santo Agostinho dizia que não existe sabedoria onde não há paciência e não há paciência onde não há sabedoria, a paciência é um desdobramento da sabedoria, olha, e Deus não nos leva a um novo nível, muitas vezes, na vida espiritual, no progresso que a gente precisa, em todas as áreas, enquanto a gente não aprende a crescer na paciência, enquanto nós não submetemos o nosso temperamento às características de Deus, às virtudes de Deus, e Deus é paciente, o amor, diz a carta de São Paulo aos Coríntios, capítulo 13, o hino, a caridade, é paciente, então veja bem, eu não estou falando de uma paciência natural, de um temperamento fleumático, apenas, eu estou falando de uma paciência que é uma virtude adquirida, uma característica divina, sabe, toda promessa bíblica demorou, José do Egito, todos viveram, demoras, Abraão, Moisés, mas todos os homens e mulheres de Deus aprenderam a crescer na paciência, e sem paciência na aprovação, você não tem sabedoria, e sem sabedoria, ao invés de você crescer na aprovação, você decresce, então peça a Deus a graça da sabedoria, e tenha paciência, o sofrimento de hoje e ele vai passar, o defeito dessa pessoa, você também tem defeito, tenha paciência com ela, com a fragilidade, quantos casamentos e relacionamentos acabam por falta de paciência, paciência que é fruto do amor, você se foca às vezes só no defeito do outro e esquece de ver o que ele tem de bom, paciência, que é fruto da sabedoria, em frente à aprovação, pedindo sabedoria e vivendo a esperança, a confiança em Deus e a paciência. Legenda por Sônia Ruberti